Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de maio de 2023, são meio-dia aqui em Lviv e também em Kiev, aqui na Ucrânia. Seis horas da manhã lá no Rio de Janeiro ou no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E neste momento aqui está soando o alarme aéreo em toda a Ucrânia, inclusive aqui em Lviv. Vocês não vão ouvir porque eu fechei a janela do hotel, mas está soando o alarme. Eu vou gravar rapidinho esse meu vídeo aqui e vou descer já para o abrigo antiaéreo aqui na base do hotel. Só tem que terminar isso porque senão eu não posso deixar vocês sem o vídeo da Ucrânia. Enfim, já houve um monte de ataques na noite de ontem para hoje aqui na Ucrânia. Vários drones foram lançados sobre Kiev. Eu não estava mais lá ontem, mas parece que de todos os 35 drones que foram lançados pelos russos, foram abatidos pelas forças ucranianas. Infelizmente, um deles, quando foi abatido, acabou atingindo ainda um prédio residencial e deixou cinco pessoas feridas. Fez um estrago no prédio, o drone caindo. Também em Odessa. Em Odessa não foram drones, foram mísseis Rá-22. São mísseis que os ucranianos ainda têm dificuldade de interceptar. Então, infelizmente, esses mísseis que foram lançados em Odessa, eles atingiram o alvo, atingiram um centro recreacional lá e um armazém de comida que tem na região ali. E teve uma morte. Uma pessoa morreu, o vigia do armazém que foi atingido por esses mísseis. Infelizmente, isso aconteceu ontem à noite. O processo de evacuação de civis da região de Zaporizia pelos russos continua acontecendo. Aquela região toda de Tokimak, Berdyansk, coisa e tal. Muita movimentação ali para tirar os civis dali com a antecipação pelos russos da contra-ofensiva ucraniana. E uma coisa curiosa, aqui no estreito de Kersh, aqui onde tem a ponte da Crimeia, o estreito está fechado, ou seja, não apenas a ponte está fechada, como os russos também bloquearam a passagem de navios aqui. Ou seja, os caras estão realmente com muito medo de um atentado visando a ponte de Kersh nesses dias. Então, como resultado disso, tem uma acumulação enorme de navios do lado de cá e do lado de cá, aguardando para passar, provavelmente essa passagem só vai ser liberada depois do dia 10. Em Barmut, aqui em cima, o grupo Wagner continua fazendo o seu ataque tradicional, já desistiu de desistir, desistiu de sair da região, muito em função de que, olha só, os kadirovitas chegaram ali, mas não chegaram para a linha de frente, chegaram para ficar na retaguarda e atirar no pessoal do grupo Wagner que tentar recuar. Então, parece cada vez mais claro que o que aconteceu foi isso. O grupo Wagner ameaçou sair o exército russo, chamou os kadirovitas para botar na retaguarda e mandaram atirar em qualquer um do Wagner que fizesse o recuo. Pois é, essa é a situação lá no lugar. Lá em Barmut, não houve grande mudança em relação ao dia anterior. Os russos continuam atacando com muita força, cada vez mais força. Agora, parece que realmente tem mais munição, mas aconteceu uma coisa curiosa. Eles estão reclamando que, devido à falta de munição, eles comprometeram muito os canhões dos tanques que eles tinham lá, porque era a única alternativa que eles tinham para atirar, era usando o canhão do tanque. Só que isso acabou desgastando esses canhões e estão praticamente inutilizáveis nesse momento. O resultado disso é que, de ontem para hoje, teve muito mais ataque ucraniano na área ocupada pelos russos em Barmut, do que ataque dos russos na área ocupada pelos ucranianos ali. Olha que coisa, né? Os ucranianos já estão respondendo com fogo muito mais intenso do que os russos ali em Barmut. E, com isso, os blogueiros militares russos estão cada vez mais pessimistas sobre a situação. A gente só vê o pessoal chorando nos blogueiros militares russos por lá, né? Além disso, temos a informação de que a economia russa está desacelerando de forma significativa através de indicadores externos. Vocês sabem, os russos, na hora de divulgar os seus números, evidentemente que nunca vão divulgar números que deponham contra a necessidade do país, né? Ou seja, dizer que estão perdendo, que as sanções estão funcionando, jamais fariam isso. Mas o fato é que se observa que o índice de poluição na Rússia caiu significativamente, o que indica uma diminuição da atividade econômica por lá. E, finalmente, em vários lugares do mundo, hoje, no dia 8, se comemora o dia da vitória, o dia que os nazistas caíram na Segunda Grande Guerra. Vocês sabem, nessa história, foi no finalzinho do dia 8 de maio que os nazistas assinaram a rendição e, pouco depois, Hitler se suicidou. Os soviéticos comemoram no dia 9 de maio porque, enquanto era dia 8 de maio aqui, já era 9 de maio lá, pelo fuso horário. Então, acabaram ficando com a data diferente, né? Mas já tem comemorações aí em vários lugares da Europa pela vitória contra os nazistas lá em 1945, né? E vamos ter mais comemorações ao longo do ano com a vitória sobre os nazistas nesse momento, quando, finalmente, os ucranianos expulsarem completamente os nazistas russos do seu território. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por John 27, Sijelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, toda a Ucrânia está aqui em defesa, com alarme de ataque aéreo. Quando eu comecei a gravar o vídeo, ainda estava com alarme, mas neste momento que eu estou falando aqui pra vocês, o alarme já foi desligado, tá? Já não estou ouvindo mais a sirene aqui. Não deve dar pra vocês ouvirem, porque o barulho é muito baixinho, eu fechei a janela do quarto, então não deve dar pra vocês ouvirem, mas eu estava ouvindo aqui no início do vídeo, já não está mais. Então, seja lá o que for, foi rápido, mas não foi o que aconteceu lá em Kiev nessa noite. Nessa noite, Kiev teve uma defesa aérea muito movimentada aqui, um ataque aéreo bastante movimentado. Vocês sabem, eu não estava mais lá, eu vim de Kiev pra Lviv ontem, então essa última noite eu já dormi aqui em Lviv, e dá pra ver aqui as metralhadoras antiaéreas, está vendo caçando drones ali na região de Kiev, e houve infelizmente um caso em que todos os 35 drones que foram lançados pelos russos foram derrubados pela defesa aérea, mas um deles, quando caiu, acabou atingindo um prédio residencial lá em Kiev, e olha só, fez um estrago muito grande, houve cinco pessoas feridas nesse grande estrago aqui, mas felizmente você pode ver que quando o drone é abatido pela defesa antiaérea, ele não explode propriamente dito, isso aqui é só o dano mecânico do drone caindo ali na região, ainda é um dano significativo, é lógico, é muito triste isso, mas muito pior seria se o drone chegasse nessa região com capacidade explosiva e explodisse ali, seria muito mais sério isso. Kiev então teve ontem o maior ataque aéreo desde o início da guerra com 35 drones só sobre Kiev, e foram cinco pessoas feridas, segundo eles estão dizendo lá. Agora, a situação foi pior lá em Odessa, em Odessa foram mísseis Ra-22, que são aqueles mísseis anti-porta-aviões, são mísseis muito fortes, muito poderosos em termos de carga explosiva, mas muito pouco precisos, e esse tipo de mísseis é difícil para os ucranianos conseguirem derrubar ele, porque ele é um mísseis de curto alcance. Como é que os russos fizeram? Os russos chegaram com o avião aqui perto, em águas internacionais, bem perto de Odessa, e lançaram esses Ra-22, o que acabou atingindo essa região aqui. O que foi atingido foi um armazém de produtos, em geral, de comida, de alimentos, e também uma área recreacional na costa do Mar Negro. Estão dizendo aqui que não houve reporte de causalidades, mas, na verdade, houve sim. Depois, eles divulgaram que um vigia do depósito de alimentos acabou morrendo nesse ataque. Enfim, tem as imagens aqui, dá para ver que não era nada militar, era um depósito de alimentos mesmo, que não tem nada militar aqui, só local de carga de caminhão, não tem informação nenhuma que onde explodiram os mísseis. Lembra? Esses mísseis são mísseis para porta-aviões, ou seja, a carga explosiva deles é muito grande realmente, e são mísseis muito pouco precisos. Então, no final das contas, eles estão lançados só para causar dor, causar dano a civil mesmo aqui na Ucrânia, porque não tem objetivo militar. Mesmo que os russos, por hipótese, soubessem que haveria coisa militar, eles não tem como acertar esse mísseis, ele é totalmente errático, tem uma margem de erro enorme no final das contas. Está aqui o balanço geral da Força Aérea Ucraniana, dizendo que derrubou todos os 35 drones Shahid, 136, 131 e Geram-2, é tudo a mesma coisa, é o mesmo drone. Ele só tem nomes diferentes e coisa e tal, uma pequena diferença de capacidade, mas é basicamente a mesma coisa. foram todos derrubados. E houve oito mísseis Ra-22 lançados lá para Odessa, presumivelmente Ra-22 aqui. Segundo eles dizem, esses aqui nenhum foi interceptado, nenhum deles foi interceptado pela defesa antiaérea lá na região. Mas como a gente disse, esses mísseis aqui, embora eles sejam muito poderosos, eles causem muito dano, eles não têm muita precisão. Então não são mísseis que consigam causar um dano militar significativo. E por outro lado, em Moscou, se você olhar aqui, tem um bocado de fumaça, mais um incêndio lá em Moscou. Olha que impressionante. Tudo bem que parece ser prédio em construção, que está pegando fogo novamente ali na região, então não deve ser nenhum ataque, está mais provável ser acidente mesmo, mas de qualquer forma, essa nuvem negra que tomou conta aqui de Moscou, desse incêndio, deve ter deixado muita gente lá preocupada com isso. E continuam também os incêndios em matas lá em Moscou. Você pode achar que isso não tem nada a ver com a guerra, mas no final das contas tem a ver com a guerra sim. Eu vou explicar para vocês por quê. O que acontece? É relativamente comum você ter esses grandes incêndios florestais na área da Rússia. E normalmente, como é que o governo corrige isso daí? Eles justamente mandam unidades do exército russo para essas regiões para cavar clareiras, para combater o fogo. E justamente o exército russo que faz esse tipo de coisa. Só que, nesse momento, o exército russo está inteirinho sendo dizimado lá na Ucrânia, então os russos não têm nenhuma outra entidade que possa fazer esse tipo de prevenção de incêndio, e com isso esses incêndios estão crescendo de forma absolutamente enorme. Já estão ameaçando casas, estão ameaçando até coisas industriais, e como a gente falou no vídeo de ontem, também tem incêndios desse que estão ameaçando armazéns de pólvora, paioias de pólvora. Enfim, aqui tem um outro incêndio na região de Transbaical, que já tem mais de 60 mil hectares queimados nessa região aqui, totalmente fora de controle. Vai acabar quando resolver acabar, porque não tem ninguém para combater isso daí. Sabe o que é curioso? Já houve anos no passado em que a Rússia pediu ajuda dos Estados Unidos para combater esses incêndios. Não vão ter como fazer isso agora. E, por outro lado, a evacuação dos civis ali na região de Zaporizia continua com muita força. Então, isso daqui é um vídeo mostrando os ônibus saindo de Tokimak em direção a Melitopol. Desculpa, em direção a Berdyansk. E, olha só, realmente uma quantidade muito grande de ônibus que você vê passando aqui um atrás do outro. Uma quantidade enorme de pessoas sendo evacuadas ali aqui de Tokimak. Tokimak fica nessa região aqui. Tokimak fica nessa região aqui. A gente sabe que é uma cidade muito estratégica, uma cidade que, certamente, os ucranianos vão precisar tomar nessa ofensiva deles de Zaporizia. Eu já expliquei para vocês isso em outros vídeos, mas vale a pena lembrar. Você tem aqui um grande rio nessa região que vem até aqui. Esse rio aqui não é muito problemático. Por quê? Porque as forças ucranianas devem seguir paralelas ao rio. Então, esse rio não atrapalha o esforço ucraniano de avanço. Agora, aqui nessa região tem um outro rio muito grande que faz essa volta para a direita. E esse rio se torna um obstáculo para os ucranianos continuarem o avanço por aqui. E justamente em Tokimak é onde você tem a maior parte das travessias já, as obras civis de travessia já prontas aqui. Tem pontes, tem um monte de coisa atravessando esse rio aqui. Então, é absolutamente fundamental para os ucranianos tomarem Tokimak. Não vai ser fácil, vai ser complicado. Os russos têm preparado muitas defesas aqui. É uma cidade pequena, mas é uma cidade estratégica por conta da travessia do rio. Depois vão haver outras cidades estratégicas menores aqui também que tem as pontes para esses outros rios que vão ter que ser atravessados nessa região aqui até você chegar a Melitopol, que é o grande objetivo ucraniano nessa contra-ofensiva. Ou assim a gente imagina, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é suposição do que pode ser que os ucranianos façam nessa contra-ofensiva. É lógico, ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer aqui. Então, o pessoal de Melitopol já está tirando aqui os civis de lá, muitos colaboradores russos fugindo e muitos soldados também. Dizem que tem muito repórter de soldados russos jogando a farda fora e tentando se misturar na população. Possível é, porque o tipo físico do russo e do ucraniano é relativamente similar e fala-se muito russo ali naquela região ali sul da Ucrânia, então meio que um russo pode se fazer passar por um ucraniano ali e tem muito soldado russo fazendo exatamente isso, jogando o uniforme fora, botando roupa civil para tentar escapar desse tipo de coisa. Eu espero que no final não escapem não. Lá em Herson, diz que até hoje eles encontram de vez em quando tropas russas ainda perdidas ali na margem direita do Dnipro, conseguem identificar eles. Enfim, aqui agora uma outra coisa que está acontecendo é o seguinte, um monte de tanques e movimentos e caças defesas antiaéreas, sistemas de defesas antiaéreas, estão sendo movidos de Berdiansky para a direção de Melitopol. Ou seja, que coisa estranha isso, ou seja, eles começaram a tirar as coisas de Berdiansky para Melitopol. É quase como se você imaginasse que eles já estão considerando que vão perder toda essa parte toda aqui e querem manter Melitopol, não querem entregar Melitopol. Melitopol, vocês sabem, é uma cidade muito simbólica, embora do ponto de vista estratégico não seja uma cidade significativa, mas ela é uma cidade muito simbólica. Foi uma cidade que lá em 2014 significou uma derrota enorme para os russos. Os russos, quando eles fizeram aqui, porque vocês sabem, não teve nenhum movimento separatista de DPR e LPR, isso não existia. Quem fez isso foram os russos. Foram russos infiltrados que fizeram toda essa revolta aqui na região e na época eles chegaram a tomar quase todo o Oblast de Donetsk. Eles chegaram a tomar Sloviansky, Kramatorsky, chegaram a tomar Melitopol, só que daí o exército ucraniano começou a retomar tudo, estava retomando tudo, retomou Melitopol, retomou Mariupol, retomou Sloviansky, Kramatorsky, coisa e tal. E olha só, se tivessem deixado, teriam retomado tudo. É que aí naquela época entrou a comunidade internacional, não deixa disso, vamos fazer um cessar fogo e a gente negocia depois diplomaticamente, coisa e tal. Olha a roubada que foi isso, né? Aí eles assinaram o chamado Acordo de Minsk, em que foi estabelecida essa linha vermelha aqui mais escura como fronteira temporária, e daí teriam cessar fogo e aí depois seria discutido diplomaticamente. não preciso explicar para vocês que não serviu para nada esses assuntos diplomáticos, porque o Putin simplesmente quer invadir o país e não aceita outra alternativa, e por outro lado, nesse meio tempo ele acabou ampliando a força armada russa, preparando melhor as forças armadas russas para recontinuar, para refazer o ataque novamente dessa vez agora. Então você vê como que esse Acordo de Paz entre aspas que foi assinado esse Acordo de Minsk assinado em 2015 foi na verdade ruim para a Ucrânia, não resolveu esse negócio. E é curioso como tem muita gente propondo a mesma coisa agora, não vamos fazer um cessar fogo, vamos congelar o negócio, vamos congelar a fronteira, a gente discute depois de forma diplomática, não tem jeito, os russos já mostraram que isso vai servir apenas para eles juntarem mais força para da próxima vez tomar a Ucrânia inteira, então não tem essa. A Ucrânia tem que expulsar os russos todos do território dela, inclusive da Crimeia, não tem como ter outra alternativa nesse momento. Pelo posicionamento das armas que eles estão colocando aqui, parece que os russos decidiram tentar pelo menos manter Mariupol aqui e já estão dando como certa a perda do resto de Zaporizia. É isso que vai acontecer? A gente não sabe, mas a impressão que dá é essa. Outra coisa curiosa, o Estreito de Kersh está fechado há dois dias, o Estreito de Kersh, é essa corpo d'água aqui, onde fica a ponte da Crimeia, ela fica nesse trechinho aqui, aqui é a Crimeia, que é o território ucraniano, está ilegalmente ocupado pelos russos, mas é território ucraniano, e aqui é território da Rússia mesmo, e nesse ponto aqui que o Putin construiu essa ponte da Crimeia aqui há algum tempo atrás. E o que acontece? essa ponte foi fechada já há alguns dias justamente porque os russos suspeitavam de uma tentativa ucraniana de explodir novamente a ponte da Crimeia. A ponte da Crimeia tinha acabado de ficar pronta, consertada da última explosão, e aí eles imaginavam que os ucranianos iriam agora tentar explodir ela de novo, aí fecharam a ponte da Crimeia. E agora parece que fecharam o Estreito de Kersh também. Então você vê aqui a imagem dos navios, está vendo um monte de navios esperando lá de cá, um monte de navios esperando lá de cá e nenhum deles pode passar porque a ponte está fechada. Ou seja, pode ser que os russos estivessem suspeitando que os ucranianos pretendiam destruir a ponte da Crimeia de outra forma. Isso faz sentido, tá? É muito raro você fazer o mesmo truque duas vezes, né? Te viu que aquele caminhão transportando explosivos que foi colocado ali na ponte da Crimeia, que explodiu na ponte da Crimeia e causou o primeiro ataque lá em outubro do ano passado, foi muito bacana e coisa e tal, mas provavelmente os russos vão vigiar tudo quanto é caminhão agora com rigor absurdo e dificilmente os ucranianos conseguiriam o mesmo truque de novo. Agora eles podem estar tentando um truque diferente, botar um navio com explosivos debaixo da ponte e fazer ali o navio explodir e daí ocasionar a explosão da ponte. Será que seria isso uma alternativa? A gente não sabe, mas assim, de qualquer forma parece que eles proibiram as duas coisas, né? Mas fiquem tranquilos que ainda tem outras alternativas que os ucranianos podem usar para destruir essa ponte, né? O P-Style-One está mostrando aqui que realmente que foram vários locais de logística de combustível destruído pelos ucranianos. Está óbvio que foram vários pontos visados aqui nos últimos meses nessa região toda aqui, o que gera certamente um problema para os russos aqui, né? E mais do que isso, parece que os russos disseram que a responsabilidade das próprias companhias de petróleo protegeu seus depósitos de óleo. Ou seja, eles estão dizendo em última análise que não tem como proteger as refinarias e depósitos de petróleo, depósitos de óleo no território russo, né? Provavelmente não tem isso porque não tem equipamento suficiente. O problema dessa história é justamente que em algum momento vai começar a faltar petróleo para as tropas russas ali na região, vai começar a faltar gasolina. Aliás, a gente já está vendo isso em muitas das cidades ocupadas ali em Zaporizia, já não se encontra combustível nos postos, né? A única alternativa que os russos teriam seria tirar as defesas antiaéreas do front e colocar para defender os depósitos de combustível, né? Só que isso eles não tem como fazer porque eles têm poucas defesas antiaéreas no final das contas. Isso aí é o dilema deles e é lógico que isso faz parte da preparação da contra-ofensiva ucraniana, né? E por falar em contra-ofensiva temos mais russos aqui apavorados com a situação. Aqui o Zerad, que é um outro blogger militar russo, falando que a data provável do início da contra-ofensiva das forças armadas ucranianas é amanhã à noite, de forma a trazer o máximo de pesar psicológico, dano psicológico para os russos, né? Ele quer dizer isso aqui justamente hoje à noite, dia 8 à noite. Por quê? Porque no dia 9 você vai ter o desfile do dia da vitória lá na Rússia, né? Então se tiver uma contra-ofensiva começando no dia 8 à noite você imagina que vai estar um sentimento ruim para os russos. Eu acho excelente isso daí. os telegrams dizem que os soldados das forças armadas ucranianas começaram a ter os seus telefones trocados por walkie-talkies. A gente não tem como confirmar essa informação. Isso aí dá a entender que eles estariam entrando em prontidão para esse avanço dessa contra-ofensiva, né? E também baseado no aumento massivo do lançamento de mísseis hoje, isso significa que a ofensiva está muito próxima à ofensiva ucraniana, né? Esse aqui é o original em russo do aviso dele. E ele não é o único blogger militar russo que está pessimista com a situação, né? Tem esse outro cara aqui, o Andrei Kovalev que é um outro blogger militar na verdade ele é um oligarca russo e coisa e tal mas ele tem falado também sobre essa coisa e ele falando que olha só quando a gente começou começou muito bem a gente esperava que a Ucrânia acabaria em três dias e coisa e tal mas parece que nós não estávamos mais lidando com aquele país que estava fácil de ser conquistado em 2014 quando nós tomamos a Crimeia sem atirar nenhum único tiro, né? E a gente achava que estava tudo certinho que o equipamento dos ucranianos não seria essa coisa toda, não sei o que lá e rapidamente eles afundaram o Moskva e depois destruíram a ponte da Crimeia e agora nossa senhora o que vai acontecer? Onde estão nossos diplomatas? Onde está o ministro das Relações Exteriores? Ou seja o cara está assumindo que deu merda eles achavam que ia ser uma guerra fácil e coisa e tal e perceberam que não é e um ponto que eu acho importante de ressaltar aqui que como os próprios russos deixam claro a definição dessa guerra se deu nos primeiros semanas até o final de março ali foi o ponto crucial ali a Ucrânia de fato reassegurou a sua existência porque se Kiv realmente caísse com aquele ataque no norte não teria o que fazer mas uma vez que eles conseguiram segurar os russos dali expulsar os russos da região e de novo não teve gesto de boa vontade coisa nenhuma o pessoal falou não que é um recuo estratégico e coisa e tal não os russos estavam sendo chutados na bunda ali em Kiv as tropas ucranianas tinham expulsado já os russos de um monte de lugar e estava arriscado cercarem eles impedirem eles saírem do norte por isso que eles recuaram com tanta força e acabaram deixando um monte de equipamento para trás ali naquela retirada mas ali que foi a definição da guerra e naquele momento a Ucrânia não tinha nenhuma ajuda do exterior nenhuma ajuda da OTAN nenhuma ajuda dos Estados Unidos por quê? porque naquele momento os Estados Unidos estavam até receosos de mandar equipamentos para a Ucrânia achando que a Ucrânia iria acabar caindo aí você manda Raimars para a Ucrânia a Ucrânia acaba de cair aí pronto o russo agora tem um Raimars para estudar para ver como é que funciona e talvez reproduzir lá e eles não queriam isso de forma alguma foi só quando os ucranianos sozinhos expulsaram os russos dali garantiram que não ia ser fácil tomar a Ucrânia é a partir daí que foi possível o apoio ocidental e a situação que a gente tem hoje então parece que aqui o Andrei Kovalev está chegando à conclusão de que isso não é uma operação militar especial é uma guerra terrível e ele fala isso terrível para os russos ele está vendo que a situação está ficando realmente muito ruim para os russos ali e outro que está muito pessimista é o Igor Straukov ou Igor Jirkin esse mané aqui esse criminoso de guerra que foi um dos responsáveis pela entre aspas república separatista de Donetsk ele que liderava as tropas russas ali que invadiram a Ucrânia para tentar tomar a região e ele está falando aqui que ele está falando aqui que ele avisou lá no passado que precisariam ser tomadas medidas antes de maio para garantir que a Rússia tivesse chance nessa guerra que medidas eram essas? a mobilização nacional ele queria a mobilização completa da Rússia para lutar nessa guerra mas como ele diz aqui as medidas não foram tomadas nem do ponto de vista organizacional nem pessoal não foram determinados objetivos condizentes com essa operação e os habitantes do planeta dos pôneis cor-de-rosa planet of pink pôneis que ele está falando é isso porque tem muita gente na Rússia que ainda não está vendo essa guerra como uma guerra está achando que é uma diversão um jogo de futebol e coisa e tal e o que ele está vendo aqui é o seguinte nesse momento o que a Rússia tem que começar a se preocupar é em manter o seu estado coerente coeso ou seja já não é uma questão de se vai ganhar ou vai perder já vai perder a guerra aqui a Rússia tem que se preocupar agora em não ser destruída completamente pelo inimigo e olha só eu acho que ele está atrasado com isso daqui eu falei esse tipo de coisa em meados do ano passado a Rússia já tinha que estar planejando para se manter viva depois da guerra porque perdeu e já perderam perderam em março eles tinham que agora a Rússia estar preocupada em se segurar garantir que o regime continue coeso que o país não se desmanche em milhares de republiquetas lá na região vamos ver o que vai acontecer a partir daqui mas o cara certamente não está otimista com os resultados bom a gente teve uma outra fala do Budanov o Budanov é o chefe do serviço secreto ucraniano que ele elogiou o grupo Wagner como uma força de batalha diz que não o grupo Wagner é bacana o pessoal luta muito bem e coisa e tal é lógico que ele está fazendo aqui uma guerra psicológica nessa história toda por que porque você sabe o grupo Wagner está brigando contra o exército regular russo contra os kadirovitas e coisa e tal então no final das contas chega a ser bacana seria muito legal se acontecesse uma briga entre o grupo Wagner e o exército regular russo não sei não perdi a esperança não acho que ainda pode acontecer ainda vamos ver aqui Artmovski ou seja Barmut Artmovski é o nome antigo de Barmut os russos ainda costumam usar esse nome e segundo o Kadirov chegaram os guerrilheiros lá dos kadirovitas lá em Barmut e vocês sabem o que eles foram fazer lá muito provavelmente aquilo que a gente falou no vídeo de ontem eles não foram substituir o grupo Wagner eles foram ficar na retaguarda para assegurar que o grupo Wagner não pode retroceder eu se fosse o grupo Wagner tentaria retroceder e fazer um ataque contra os kadirovitas os kadirovitas é uma cambada de palhaço que não tem força nenhuma um soldado tentando retroceder evidentemente os kadirovitas conseguem matar não tem como fazer nada mas se o grupo Wagner como força regular planejar uma retirada em massa cara eles destroem os kadirovitas e ainda o exército russo ali na região e lembra o Prigozini deixou bem claro que ele aceitou continuar a luta lá em Barmut se tiver munição porque o exército russo prometeu munição para ele à vontade a questão toda é será que o exército russo consegue cumprir essa promessa porque tem gente achando que não consegue não então a gente vai ver em muito pouco tempo o grupo Wagner de novo na mesma situação se vendo sem munição para avançar em frente aos ucranianos e daí o que vai acontecer não se sabe né eu torço para a briga entre os dois grupos entre os kadirovitas e o grupo Wagner ia ser lindo de morrer e aqui o pessoal reclamando aqui também que o problema dos barris dos tanques dos canos dos tanques porque depois de muitos meses com falta de munição eles acabaram usando os tanques como artilharia e com isso você tem um monte de tanques agora que estão em situação deplorável ali na região e isso acaba gerando um grande problema por aí né de forma geral a escala da catástrofe que está chegando já é experimentada já está ficando clara para as pessoas mais experientes acho que eu vou deixar esse ponto aqui na nossa gravação me interrompeu mas vocês entenderam o alarme acabou mas eu já tinha falado que o alarme acabou antes eu já tinha ouvido que o alarme tinha acabado antes bom que eu não preciso descer para o bunker daqui né eu consigo terminar o vídeo com calma como eu estava falando aqui o pessoal está falando aqui em geral a escala da catástrofe eminente é já aproximadamente clara para as pessoas mais experientes então mais gente dos russos ficando preocupados com o que está para acontecer e aqui em Barmut olha só a situação que você tem aqui de aviso do FIRMS o FIRMS é aquele satélite da NASA que detecta focos de incêndio vocês lembram ele é usado até lá na Amazônia para dizer que tem foco de incêndio na Amazônia e coisa e tal curiosamente quando era Bolsonaro o tempo todo tinha alarme de foco de incêndio na Amazônia e não sei o que lá agora que é o Lula a Amazônia está sendo devastada numa taxa nunca antes aconteceu na história de devastação da taxa da Amazônia com o Lula agora e no entanto você não vê ninguém falando sobre foto do FIRMS com os incêndios da Amazônia curiosamente ficou todo mundo calado com isso realmente fica claro que esse negócio de ambientalismo é só coisa política que não tem absolutamente nenhum fundamento na realidade é só politicagem mesmo mas enfim esse satélite da NASA aponta aqui os pontos de incêndio e você repara que tem muito mais pontos de incêndio que no caso que receberam danos receberam explosões no lado dos russos no lado ocupado pelos russos do que no lado ainda ocupado pelos ucranianos os russos estão fazendo muito ataque aqui tem vários pontos de incêndio principalmente aqui na região norte aqui de Barmut os ucranianos estão aqui na região final aqui na fortaleza que tem aqui no oeste de Barmut mas repara como tem muito mais ataque ucraniano aqui nos locais mantidos pelos russos isso é uma boa uma boa indicação de que os russos não tem tanta munição assim e os ucranianos tem bastante munição nesse caso aqui o Instituto para Estudo da Guerra fala basicamente hoje só sobre a briga entre o Prigojin e o Kadirov e o exército russo e o Gerasimov então ele fala aqui sobre as discussões que houveram nos últimos dias e as ameaças de tirar as forças lá de Barmut e coisa e tal e a conclusão que ele chega aqui é basicamente a mesma que eu falei pra vocês não havia nenhuma intenção real do Prigojin de sair ali de Barmut o que ele queria era justamente fazer essa chantagem com o exército russo pra obter mais munição e também justificar o fato de que bom hoje já é dia 8 muito pouco provável que eles vão tomar Barmut até amanhã dia 9 por mais que tenham a maior parte da cidade nesse momento aqui o Bastião no oeste da cidade ainda vai resistir certamente dificilmente conseguirão tomar isso de hoje pra amanhã e com isso não vão conseguir cumprir a promessa que foi feita ao Putin de tomar Barmut antes do dia 9 de maio e daí vocês sabem vão procurar explicações então essa história toda foi justamente pro Prigojin ter a explicação dele é a explicação é não tive munição suficiente nesse meio tempo né o Zelensky fez uma declaração aqui falando sobre o dia 8 de maio que é quando a maior parte das nações do mundo lembram a vitória sobre os nazistas e ele agradece a todo mundo que lutou contra os nazistas lembre-se a Ucrânia fazia parte da União Soviética muito da força militar dos soviéticos na segunda grande guerra era ucraniana aliás a Ucrânia sempre se destacou muito nessa área militar sempre teve uma força militar muito grande a maior parte das empresas que produzia armas produzia tanques e coisa e tal ficava na Ucrânia isso foi uma derrota enorme pra Rússia quando houve a separação da União Soviética a Rússia nunca foi tão forte assim até a guerra de expansão da Rússia se você vê a história da Rússia da expansão dela para o leste que a Rússia ela fez uma expansão similar aos Estados Unidos mais ou menos na mesma época enquanto os Estados Unidos partia das 13 colônias e foi conquistando pra oeste até chegar na Califórnia a Rússia da mesma forma partiu dos Urais ali foi conquistando a leste até chegar em Vladivostok até chegar no Alasca o Alasca chegou a ser russo e toda essa conquista foi feita com os Cossacos e os Tatars aqui da região da Ucrânia isso é da região aqui do Cáucaso e da Ucrânia então foram esses guerreiros aqui da região da Ucrânia que fizeram as grandes conquistas russas até o Alasca então sem dúvida alguma muitos ucranianos tem avós bisavós trisavós que lutaram lá na segunda grande guerra que libertaram o mundo dos nazistas e certamente nós vamos ter aqui mais uma uma comemoração em algum momento da vitória dos ucranianos contra os nazistas do leste também contra os russos e bom uma informação interessante que é o seguinte a economia russa ela está sofrendo um declínio industrial significativo vocês sabem se você se guiar apenas pelos números fornecidos pelo governo russo não dá pra saber isso por quê? porque os russos não vão dar más notícias vão dizer que não, as sanções não fizeram nada as sanções não ajudaram em nada mas sim estão causando muita dor à economia russa eles começaram a descobrir que no final das contas a produção industrial russa está diminuindo pela diminuição da poluição na estratosfera isso os satélites americanos conseguem medir e numa medição objetiva eles chegaram à conclusão que caiu 1.2% nos últimos seis meses e 6.2% no último ano a poluição russa o que significa uma queda significativa mais ou menos nesse patamar da produção industrial russa o que mostra que sim os russos estão sofrendo bastante com as sanções outro problema que os russos estão sofrendo também é a questão da falta de mão de obra estão falando aqui sobre a quantidade esse comunicado aqui da inteligência britânica está falando sobre a dificuldade de contratação de pessoas dizendo aqui que a rússia está sofrendo sua grande falta de mão de obra em décadas e isso o banco central russo fez uma pesquisa que mostra a dificuldade que eles conseguem para conseguir contratar alguém lá na rússia realmente nesse momento é fácil de imaginar muita gente foi para a guerra morreu na guerra ou está na guerra e muita gente simplesmente fugiu parece que a área de tecnologia da informação diz que mais de 100 mil russos vazaram da rússia até porque nessas áreas de tecnologia é muito fácil para alguém arrumar emprego na Europa ou em qualquer outro país e com isso a rússia vai ficando no atraso uma outra notícia curiosa embora não queira dizer muita coisa Pridnestrov que quer dizer Transnistria é o nome da Transnistria em russo a Transnistria pediu a Rússia para aumentar o número de mantenedores da paz na região vocês sabem a Transnistria é essa área aqui que pertence a Moldova mas que supostamente é uma área separatista mas é exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui em Donetsk e Luhansk não tem separatismo nenhum ali foram tropas russas que fizeram a revolta ali na região e acabaram garantindo essa região como um domínio russo e é muito triste isso porque acabou ficando uma região que era muito rica antes acabou se tornando a região mais atrasada da Moldova hoje em dia e sem perspectiva nenhuma de crescimento e o pessoal está pedindo aqui que a Rússia mande mais guardas para lá porque eles estão se sentindo ameaçados há um entendimento entre a Ucrânia e a Moldova que uma vez terminado de expulsar os russos da Ucrânia os ucranianos vão ajudar os moldovos moldovos que falam não sei como fala quem mora na Moldóvia enfim moldovianos não sei depois procurem no Google por favor vai ajudar eles a retomarem essa região parece que os russos estão com medo e isso está se tornando uma realidade muito clara e bom as comemorações do dia 8 dia 9 dia da vitória já estão acontecendo em vários lugares do mundo aqui a gente vê o pessoal na Alemanha gritando com bandeiras comunistas e bandeiras russas da federação russa e coisa e tal para você ver que tem russete em um monte de lugar é realmente um espetáculo triste de assistir dá para ver que não passam de 300 pessoas um público pequeno mas é triste ver como essas pessoas estão com a ideia errada da coisa mas é aquilo que eu falo para vocês eu sou totalmente contrário a você proibir esse tipo de manifestação deixa as pessoas falarem merda é importante você deixar as pessoas expressarem as besteiras que elas pensam justamente para você saber quem são essas pessoas que pensam dessa forma e você se afastar delas deixa as pessoas falarem se quiser se defender nazismo também eu não vejo problema nenhum é bom que você vê aquilo ali percebe quem são as pessoas que estão ali e se afasta desse pessoal o mais rápido possível é isso que a gente tem que fazer você não ganha a guerra da informação censurando determinadas ideias você ganha a guerra da informação divulgando as informações corretas divulgando o lado correto das coisas não proibindo as pessoas de falarem outro lado aqui por exemplo está um exemplo concreto lá em Portugal os ucranianos fizeram uma manifestação grande lá justamente criticando o pessoal que está manifestando contra a Rússia aí sim isso sim é a coisa correta de você fazer você tem uma meia dúzia comemorando o dia da vitória russo e coisa e tal você tem do outro lado o pessoal criticando essas pessoas isso é plenamente possível também isso é o ideal é você discutir ideias com ideias nunca contrapor ideia com violência física ou violência estatal obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela a partir de r$ 1,99 e a partir de